A Universidade de Caxias do Sul está com o seu processo de inscrição para os seus cursos na modalidade de educação à distância. Nós estamos oferecendo quatro cursos, as inscrições estão abertas até dia 28 de março, e os cursos em que nós contemplamos vagas é o curso de Pedagogia à Distância, o curso de Biblioteconomia, esse curso é um dos únicos no país oferecidos pelas instituições de ensino superior, e também dois cursos na área de gestão, o curso de Logística e o curso de Gestão de Recursos Humanos. Para os candidatos procederem às inscrições, eles têm que entrar no site da Universidade, esses cursos vão funcionar, além do polo aqui de Caxias do Sul, também em Canela, em Vacaria e em São Sebastião do Caí. As vagas são distribuídas por esses polos, os candidatos vão ter que pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 30,00, e a prova do processo seletivo, que vai constituir basicamente de uma redação, vai ser realizada no dia 4 de abril. Legenda Adriana Zanotto